Tadá! 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 Ai, o Jair tem que ser junto com a gente! Oi, pessoal! Oi! Chegamos todos quase juntos, mas você já está aí! Olha aí, tá mesmo! Olha quem tá ali! A Sheila! Oi, Sheila! Oi, olha ali o Roger! Oi, Roger! Oi! Que bom que vocês estão aqui! E você, você, você... É? Até o Renato veio hoje! A Jéssica também! Oi, Marquinhos! Que lindo! Pô, já está todo mundo aí! É! Aproveitem o que acaba de começar!!! É! É isso aí! Até já! Esconte, esconde! Posso? 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 É muito rápido! Posso? Pô!